Diretamente do Federal District, a Torre de Saulo O moleque não quer mais entrar pela frente, só quer pegar a estrada de barro Disse que a lombra é diferente, que o buraco é mais apertado Virou o esmigo, só quer o anel, tá sendo zoado, pobre coitado Ó o senhor dos anéis, caçando mais um buraco Ó o senhor dos anéis, caçando mais um buraco Ó o senhor dos anéis, caçando mais um buraco E as elfinhas tão como descendo com preciosas Princesinha tão como sarrando bumbuguloso Eu sou mago da putaria e eu vou dizer pra tu Você não passará, você não passará Se passar, passar, sarrando, vem no cajado, sentando Vem com a bunda jogando, dando porra da de cu Você não passará, você não passará Se passar, passar, sarrando, vem no cajado, sentando Vem com a bunda jogando, dando porra da de cu Os migo, só quer seu precioso Vem bumbuguloso, vem bumbuguloso Os migo, só quer seu precioso Vem bumbuguloso, vem bumbuguloso Diretamente do Federal District, a Torre de Saulo O moleque não quer mais entrar pela frente Só quer pegar a estrada de barro Disse que a lombra é diferente Que o buraco é mais apertado Virou o esmigo, só quer o anel Tá sendo zoado, pobre coitado Ó o senhor dos anéis, caçando mais um buraco Ó o senhor dos anéis, caçando mais um buraco Ó o senhor dos anéis, caçando mais um buraco E as elfinha tão como descendo com precios E as princesinha tão como sarrando bumbum Eu sou mago da putaria E eu vou dizer pra tu Você não passará Você não passará Se passar passar sarrando Vem no cajão do Centano Vem com a bunda jogando dano porra da de cu Você não passará Se passar passar sarrando Vem no cajão do Centano Vem com a bunda jogando dano porra da de cu Smeagol, só que é seu precioso Vem pão punguloso, vem pão punguloso Smeagol, só que é seu precioso Vem pão punguloso, vem pão punguloso